Salve, salve galera, estamos aqui na São Paulo Paraquedismo, eu sou o Aquiles Pilão, e eu vou levar esse moleque aqui para o lado de paraquedos, o William, e aí mano, vamos nessa? Vamos, está tranquilo? Não, aí sim, coração, está batendo ou está apanhando, William? De tudo um pouco, a mão está tremendo muito, deixa eu ver, valeu, vamos embora? Vamos junto, valeu! Tá tremendo aqui, não, viu! É verdade! Chegou a hora hein, William! Chegou! Agora vai! Agora deixa eu ir na cara, não. E aí vim? Maravilha! Maravilha! Aí, agora vai, hein? E aí, mano? Maravilha! 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 A cabeça vem pra trás, filha! Maravilha! 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 I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego, I bet you I'm guilty of all of that, that's just how we live for my job, we're going to hit on the main road. Muito! Beleza? Sensação única! Sensação única! Nossa! Muito louco! Curtiu? Tá, mano! Loucura, né? Massa! P管 dos caminhos aí, mas é muito livre. Vai lá o Unternehmen! Vai lá o fute dos caminhos, o que é que você faz? Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Não, 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 coca! Calma! Comera, calma! Aie! Aie! Uhuh! Suuuu! Vamos nessa? Vamos! E aí, velho? Fiz essa anota, velho. Valeu? Valeu, velho. Parabéns, moleque. Bem-vindo ao São Paulo Paraquegismo. Recomenda? Recomendo, total. Isso aí. Bora.